Tyron, tudo certo com a câmera? Acho que sim. Ela fala pouco. Diz que gosta mais de observar. Mig, não podia fazer uma nave um pouco melhor? Senta lá, Neo. Com cuidado. Todos prontos? Ação! O silêncio do espaço. Um herói solitário está com fogo. Quero comer macarrão com a bundega. Sou um herói e estou com vontade de comer macarrão com a môndegas. Mas o que o herói não sabia é que ele está prestes a se tornar o prato principal do jantar. Acho que é o meu fim. É a môndega mordetora do espaço. Não vai me pegar dessa vez. Toma! Parou, parou. Neo, por que você mudou suas falas? Porque o herói de verdade não foge de almôndegas. Você tem que seguir o papel. Faz como o Tyron, que está super concentrado no filme. Receita para fazer uma môndega perfeita. Stormcrawl! Stormcrawl! Nossa, está igual. Como é que você faz? É que é só a voz oficial de Stormcrawl. E faço também o som do motor de arranque da nave do Neo. Paraná! Sua vez, Carol. Stormcrawl! Não adianta. Eu vou precisar treinar muito. Treinar? Você não precisa treinar. É só usar o poder da minha tiara. O que você está fazendo? Treinando o meu pulo para trás. Você está com medo do poder da tiara? Quando é que ele deu errado? Eu tinha pedido uma mão na tarefa. E não isso. Tá com pessoa que não explica as coisas direito. Carol? Onde é que você está? Tomate, eu não confio no seu poder. Mas e se... Só dessa vez... Você soltar o poder nesse... Nesse... Nesse pacote de bala de café. Não tinha um sabor melhor? É bem mais seguro. Quer dizer... Eu confio em você, Glinda. Até que essa bala é boa. Nossa! Minha voz está tão linda. Por que eu estou cantando à toa? O que você fez comigo, Glinda?